Se quiser gravar o nome do programa aí, Luiz, já grava já. Então, beleza. Pode falar? Pode, né? Você vai participar só nesse trecho, mas tudo bem. Pelada da Net, episódio de hoje, estou seguindo ao Peladinha. Tá errado, porque eu já dei o nome, porque eu já fiz o banner, você tem que falar outro nome, Luiz. Ai, caralho. Fala de novo, ó. O nome do episódio é A Celestina, vem aí, pode falar de novo. Pelada da Net, episódio de hoje, A Celestina vem aí. Aí, agora sim, Luiz. Agora pode ir embora, vai. Peraí, deixa eu gravar de novo. Tá bom. Pelada da Net, episódio de hoje, A Celestina vem aí. Não, cara, é Celestina, Luiz. Tá bom, obrigado. Já participou, vai jogar bola. Faz a abertura do Testostininha Show agora, Luiz. Pra você jogar, eu acho que daqui o Testostininha Show. Caralho, perfeito. Achei graça, hein? Eu sou otário, eu sou o real Testostininha. Otário, esse é o pai, deu um cú em meu armário. Otário, é o juiz. De cozer, Luiz. Deu cú no meu nariz. Opa! Só se foi lá e parei. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estão, feitinho. Bem, amigos do Pelada da Net, entramos em definitivo para mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu estou aqui com o Alexandre Veloso, tudo bom, Xoxã? Fala, Gabu, que saudade do senhor. Ah, que saudade desses seus pendos, João. Ah, que delícia. Putz, vai começar a Fórmula 1, você vai narrar, Gabu? Eu não vou narrar o seu pedo, queria ver o cozinho do Xoxão. Ah, que gostoso. Esse tá aqui também, Marcelo Fátio, tudo bom, Mau? Esse programa já avisa o que vem com uma piada interna, já de cara. E aí, Mau? Que isso aí na sua bochecha, Gagá? Olha aí, Mauro, será que é o Ranguinho? Não sei. Sei, não sei. Quem está aqui também, meu amigo querido, vestido, todo bom? Tudo bom, hoje todo mundo quase furou, eu tive que chamar o Xande, né? É, eu sou o reserva do reserva agora. Você tá no banner, meu irmão. Não, mas eu tô no banner importar, né? Porque eu sei que não era pra estar lá. Quem está aqui também, além do Xobrinha, além do Viti, além do Mau Mau, é ele, Zerbeto, está de volta, né, Zerbeto? Confirma, Gabu, tô de volta. Olha, Zerbeto, é verdade. E a frase dele é uma confirmação. Além do Zerbeto estreando aqui no Peladinha, tá ela lá do Pato Alivines, Cafeína, tudo bom, Café? Oi, primeira vez, tô meio nervosa, vão devagar. Cafeína, queria dizer que eu sou um dos 17 compradores do seu livro? É, mas é do ano passado, né? Porque esse ano ninguém comprou. Pois é, eu não li ainda, só comprei pra tu dar uma futa. Agradeço. Então é isso aí, gente, vamos falar um pouquinho de futebol viva, bora, Xander? Não. Então vou ficar aqui. Vai. Ranho, vamos pra fora. Aí, galera, antes de começar... Antes não, né? Começando, antes de começar, não dá pra fazer nada. É verdade. Começando aqui, vamos falar aqui da Primeira Liga, conhecida também como Ninguém Liga, né? Que é outro, sabe? Esse torneio maravilhoso que ninguém se importa. Galol, que é o Atlético Mineiro, e o América Mineiro jogaram e empataram por 1x1, e agora os dois estão praticamente desclassificados, o Atlético já estava desclassificado e agora o América foi pro saco também. Nossa, mas que campeonato é esse aí? Pois é, o Ninguém Liga, Xander, exatamente isso. Agora de Libertadores da América, onde daqui a pouco estamos gravando aqui 19h30 e pouco da noite. 19h40. 19h40. E daqui a pouquinho o Palmeiras vai pegar o Rosário Central, hein, Maurício? Isso. Jogaram em casa, vamos ver, né? Vamos acompanhar. Então eu quero que você, Maurício, grave aí um comentário, como a gente não vai comentar esses jogos, grave um comentário caso o Palmeiras ganhe aí. Tá, eu vou fazer um caso ganhe ou um caso perca. Beleza. Era o que eu já imaginava, né, Galvão? Então, por favor, Zerbeto, faz um caso empate aí, já que você também é Palmeira. Esse é o time da zoeira. Então, empate tá bom demais, do jeito que tá. Tá bom. E aí você ouça aí o que for melhor, de acordo com o que o jogo consta. Você volta, vai, mostra pro seu pai aí o que for melhor. Ô, Cafeína, que time você torce, vocês de mais nada? Eu sou tricolor do Morumbi. Ah, tá. Primeira vez. Ó, tá faltando gente no estádio, porque tem dois São Paulinos aqui. Eles tiveram o menor público em 35 anos lá no último jogo, não foi isso? Ah, mas no último jogo o quê? Campeonato Paulista? Pô, Jimé. Ah, mas é macio. Quem assiste campeonatos? Você tem que ser muito idiota pra assistir campeonatos. Ah, mas é protesto do quê? É protesto contra a crise, contra a Dilma, entendeu? Ah, tá certo. É panelaço barra protesto. É, exatamente. A elite do soberano faz isso. Vamos continuar então falando de Libertadores. Tivemos dois jogos de times brasileiros essa semana. Tivemos Corinthians 1x0 Santa Fé, com o gol do Guilherme, que veio lá do Galol. Você lembra do Guilherme, Xande? Nossa, não sei quem é, cara. O Guilherme, ele era o atacante que veio do Atlético Mineiro e foda-se. Não é aquele Guilherme também, mas é o Guilherme. É, isso que eu ia perguntar, se era aquele Guilherme, mas é outro Guilherme. Eu não sei quem é esse outro Guilherme. Não, esse outro Guilherme é um Guilherme que nasceu em 88. Aquele outro Guilherme, que é o do Atlético que jogava em 99, por aí. Que tinha um cavanhaque gordinho. Isso. Ele já é mais velho. Acho que ele já parou, inclusive. Ah! É bom que pare. Ele pode ser convocado pra seleção, né? Pois é, capaz dele ser convocado igual o Ricardo Oliveira. E além do Corinthians 1x0, Santa Fé, que falaram que foi um jogo até que o Corinthians teve mais chances, deveria ter ganhado mesmo, mas enfim, ganhou só de 1x0, porque o Tite é o Tite, né? Tá acumulando goleadas aí de 1x0. Mas vou falar aqui de Grêmio, 4x0 na LDU. Ô, louco. Arena do Grêmio. O time do Arca Machado. O jogaço do estreante Miller Bolanhos. Nossa. Aí tiveram coach de... Coach de Maicon, Everton e Henrique Almeida também, pro Grêmio. É o tricolor que não vale, né? Mas agora vamos falar do assunto que todo mundo quer aqui falar, que quando eu convidei o Zerbeto, ele falou, só vou se for pra falar da seleção, né, Zerbeto? Ia lá. Exatamente. Da seleção. Exato. Hoje rolou a convocação do Dunga, hein? Eu nem vi, cara. Pois é, você vai ouvir e vai odiar, gente. É, já imagino. Parece uma convocação pro Super Clássico das Américas, mas não. Ixi, Mari. Enfim, o Dunga convocou pros jogos contra o Uruguai dia 25 de março e o Paraguai dia 29. E em meio a delação premiada, tudo passou meio em branco hoje, hein? Mas vamos que falar então a convocação pra gente ir comentando posição a posição aí, pra vocês verem se sentem falta de alguém. Principalmente a cafeína aí, que pelo visto é a pessoa que mais acompanha futebol daqui. É. Vamos começar aqui pelos goleiros. Ele convocou o Alisson do Internacional, o Marcelo Groi do Grêmio e o Diego Alves do Valência. Ai, o Alisson é muito gato. O Alisson é gato, né, cafeína? Então ele merece a barba. Eu acho também. É uma barbinha gostosa, gente. Com certeza. Será que ele passa óleo pra barba, Maurício? Será? Será que ele é asseado dessa maneira pra cuidar desse pelo facial bonito que se chama barba? Maurício está comprando óleo pra barba, hein? Ah, me segura, gente. O que você tá fazendo isso com você? Sexta-feira, vou arrasar. Inclusive, pra cumprir a cota, né, precisamos falar aqui, você está passando óleo pra barba no seu saco ruivo, Maurício? Você sabe o que é a história do saco ruivo? Eu vou acabar, porque já é o quinto programa seguido. Você vai acabar, você vai tirar uma foto e vai botar no post do podcast? Porque é um mito, é um monstro do Lago Nesdo, pela Deus. Nossa, acabou com a meia-noite. O Lago Nesdo. Porque eu depilo. Ah, saco careca de barba agora. Eu já sabia, hein, hashtag eu já sabia. Pronto, espero que o programa da semana que vem não vire mais assunto. Inclusive, Mau, quero dizer aí que o Maurício gravou o Nerdcast e quero agradecer a todos os ouvintes que fizeram. Fizeram chuva de comentários lá do Jovem Nerd com o hashtag saco ruivo. Levou ao Alexandre Ottoni Jovem Nerd perguntar, what the fuck saco ruivo? E eu tive que explicar. Maravilha. Ah, eu falei que é um termo neozelandês, né, pra qualquer coisa. Como se eles não soubessem já, né. O Maurício explicou no Snapchat com a foto pro Alexandre Ottoni Jovem Nerd. Enfim, eu agradeço a todos os ouvintes aí por essa força. Voltando aos goleiros da seleção aí, que a gente fala de saco, a gente se perde, né. Voltando aos goleiros. Se perde não, se empolga. Se empolga, é. Se perde, se ganha, né. Voltando aos goleiros, faltou o Jefferson e o Zerbeto. Eu acho que faltou. Queria muito ele, inclusive. O cara que assim como eu, é um negro maravilhoso. Queria ele muito maravilhoso. No gol pra você. Acho que um pouquinho de cada, né. A gente consegue organizar direitinho ali, todo mundo transa. Olha aí, Zerbeto. O Jefferson, inclusive, que dizem as más línguas que foi cortado que ele deu uma entrevista lá quando ele ficou no banco pro Alisson depois da falha do jogo contra o Chile, falando que ele achou que faltou consideração da comissão técnica. E parece que o Dunga ficou puto e tal. Qual com o Marcelo na primeira passagem com ele e não vai mais convocar o Jefferson. Pelo menos não, por enquanto. Pois é, surpreendentemente eu lembro disso. Eu não sei porquê, porque eu não acompanho mesmo. E eu lembro disso. Eu lembro que ele ficou bunda doída de um lado e mexeu com o outro também, que vai ficar bunda doída muito fácil. Deu merda, né. Cara, sinceramente, eu acho tosco isso de não contratar... Não contratar... Não convocar o cara por causa de uma falha ou... Eu também acho muito tosco. Porque você tira toda a moral do cara. Você tira... Isso é bom pra caralho, cara. Quem, entendeu? Ele é bom pra caralho, Jefferson. Exatamente. Aí o que acontece? Vamos supor que o Dunga convoque ele daqui uns jogos, vai. Aí o cara já vai entrar no gol já com medo de falhar, porque, porra, se eu falhar o cara não vai me convocar e não sei o quê, é mais uma pulga na orelha do cara. Na orelha. É o que vai acontecer aqui. É parar de arriscar, é parar de embola mais difícil, porque vai ficar com medo de falhar. É, eu acho zoado isso. Bom, zagueiros, temos Davi Luiz, o sorrisinho do PSG. Olha lá. Cabelo lindo. Miranda, Inter de Milão. Ah, maravilhoso. Eu gosto mais do filme em mim. Eu gosto mais do filme em mim. Calma, cafeína, o que foi isso? Ah, desculpa. Você quer um filho do Miranda? Ah, por quê? Você é mais rico que ele? Não. Ah, já? Entendi. Miranda, faz um filme em mim agora. Agora entendi, tá sério. Gosa na minha cara, Miranda. Aceita até ranha. Mas olha... Uma intertextualidade ali, de repente. Gente, ó, tivemos o Marquinhos do PSG também, aquele jovem jogador que era do Corinthians. E o Gil, que veio pra compor a Celestina, hein? Não. Lá do... Xandong. Não. Que Gil? O Gil do Corinthians? Tá lá na China, foi convocado. Ah, ele é bom, não é? É bom, mas tá com a China. Pra mim, devia ter uma alegria. Ah, é verdade, é. Foi pra China, é cagão. É bom. Foi pra férias, né, cara? É, não vai jogar contra time bom, cara, vai perder ritmo, velho. É, pois é. Nem tá jogando, acho. Se for pra chamar o Davi Luiz, chama o Thiago Silva, porra. É, eu também acho. Puta que pariu, mano. Cara, eu tenho uma implicância com o Davi Luiz, eu não aguento mais olhar pra cara dele. Eu também não... Eu adoro o Davi Luiz, assim. Eu acho que ele seria um puta brother, mas jogador de futebol não dá. Ah, sim. Ele é muito gente boa. É. Mas ele é gente boa porque ele sabe que não é um bom jogador. Eu não pegaria porque ele é virgem. Ele ia te levar na casa da zona? Não, não ia. Ele ia me levar pra ver o filme, ver como isso anda. Mas o cafeína, ele tem muita grana, hein? Ah, o Miranda tem mais e ele faz. Não adianta nada, não. Davi Luiz tem muita grana, sendo que ele não vai fazer um filho na cafeína, né? É, eu vou ficar sem nada. É importante ter uma pensão. Eu tava de um game. Pensão, cara. Vamos lá pros laterais, então. Danilo do Real Madrid, Daniel Alves do Barcelona, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Alex Sandro do Juventus. Eu gostei dos laterais, mas faltou o Marcelo pra mim. Cara, é engraçado que o Daniel Alves desceu a linha na seleção porque ele não ia ser mais convocado. E agora convocam ele de novo. Aí o Jefferson só fala um negocinho e o Dunga não convoca o cara. É, o Dunga é bíblia. Sendo que o Jefferson é bom pra caralho e o Daniel Alves já pode encerrar, né? É, então. Pode ser. Eu não aguento mais esses caras. Tipo, sempre a mesma coisa. O Daniel Alves não aguento mais também. Não, o Daniel Alves já teve a chance dele, né, cara? Várias. Chega, põe o cara, põe o meu vizinho. Teve a chance de todo mundo, Daniel Alves. Volantes, Luiz Gustavo do Wolfsburg. De quem? Wolfsburg. Fernandinho do Manchester City. Saire. 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 E o Renato Augusto tá aí da China também, cara. China. China. China em Goaná. Pô, vai se fuder, Renato Augusto. Eu gostava tanto de você, Renato Augusto, igual o Leãozinho. Aí agora, velho, que você foi pra China, cara, esquece de mim. Então, meia atacantes, meu menino Felipe Coutinho. É. Do Liverpool. Liverpool. Oscar do Chelsea. Chelsea. Lucas Lima do Santos. Santos. É Santos mesmo. Saints. William do Chelsea. Chelsea. O Cacá do Orlando City. 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 O que foi isso? E o Douglas Bosta. O Douglas Bosta. O inglês é muito forte, né? Em inglês sensual. O Douglas Bosta do Bar de Munique também. Atacantes temos T-Fight no Barça, Hulk do Zenit e Ricardo Oliveira do Santos. Enfim, galera, Hulk não tá mais. Hulk chega, né? Oscar pra mim também. Se bem que ele voltou a jogar bem no Chelsea. Vamos torcer. Ah, mas sei lá, viu? Vamos torcer pra que ele se contunda. Eu acho que é difícil deixar você contar com o Oscar, que ele é muito... Assim, não dá pra saber, cara. Ele é esquisito, é um jogador. É tipo o Ganso, cara. Ele é... Eu ia falar exatamente isso. Pra mim, o Oscar e o Ganso, tipo, vão pra balada juntos, assim. Tomam o mesmo druminho. Sim, meu cara. Não dá pra contar com os caras. Você nunca sabe. Tipo, nada motiva os caras. É, é embaçado. Assim, é nítido que eles sabem jogar, que eles jogam bem. Só que assim, mano. Um jogo, o cara joga bem pra caramba, no outro não joga nada e você... Parece que rola com eles. Tipo, sem motivo, entendeu? O que rolou com os jogadores de basquete no Space Jam, né? Porque os caras jogam bem e, de repente, o dia... Bom exemplo, Victor. Botam o poder deles numa bola e eles não jogam mais nada. E aí? Como que fica? E aí fica só os Monstars com os poderes deles lá. Exatamente igual o Space Jam. Cara, essa seleção, sem o Neymar, não ganha Libertadores. Não ganha nada. Não ganha nada. Não ganha nem ranho na cara. Pelo amor de Deus, o Oscar não dá mais, não. Aquela cara de psicopata dele morrendo. Parece o Norman Bates. Eu odeio o Oscar e eu preferia que chamassem o Lucas Moura, lá do PSG, que tá jogando bem agora, hein? Sim, grande Lucas. Gato, beijo, Lu. O Lucas Moura, por mim, joga muito mais bola que os caras hoje em dia, mesmo eu não gostando do Lucas Moura, na galera. Cara, e o Hulk, hein? O Hulk não dá, né? Ó, se for pra... Inclusive, ó, vou aqui pedir perdão pra Jesus, porque o Cacá é nosso brother, meu e de Jesus, inclusive. Se for pra chamar o Cacá, chama o Baby do Vasco, que é melhor. Tem nem mais jogador que o Cacá hoje em dia. Tô aqui jogando essa bomba aí. Putz, eu falo do Cacá, eu fico triste até hoje, porque morreu cedo o Cacá pro futebol. Morreu. O Ronaldinho Gaúcho morreu mais cedo. É. Fico triste por Hulk, porque meu menino Roberto Firmino aqui, nascido e consagrado no Pelado Ananete, foi deixado de lado, deixado de fora. Olha aí. Meteu o gol no City ontem, tá jogando bem. E aí, ó, não chama. Porra, chama ele de volta, vai chamar o Hulk. O Hulk, o que ele tem de bunda, ele tem de ruim, cara. Olha quem tem bunda pra caralho, hein? Tem bunda pra caralho. Você vê como ele é ruim. É, pois é. Ah, mas ele tem um chute forte. Não aguento mais, cada vez que ele pega na bola. Ah, chama o Roberto Carlos. Se for pro chute forte, chama o Roberto Carlos, que eu aposto que o chute dele ainda tá forte. Na vez que ele pega na bola, o Galvão fala, olha o chute forte, olha o canhão. Fala assim, não. Tira aí, Gabu. Só fica um pouco fedido, mas tudo aí, passa. Vai jogar champanhe na cara ou não vai, Gabu? Vou jogar champanhe na cara. Ô, Xande, mas eu quero... Ai, o Hulk tem um chute forte. Xande, eu quero que você faça com aquela sua vozinha, que só você sabe fazer. Fale Roberto Carlos, igual aquela propaganda do Ryder. Você lembra dessa propaganda, Xande? Lembro. Você não lembra? Você lembra, Victor? Não. Então vai se fuder e continua com essa porra. Você faz pra gente, Roberto, vai. Lembrei do Ryder, né? Ele dá uma bica, só que voa o chinelo. E o chinelo gruda na parede. E uma nega olha pra parede com o chinelo encravado e fala, hum, Roberto Carlos. Você não lembra dessa porra? Não lembro, cara. Pelo amor de Deus. O que você lembra, Zé? Eu não sei, eu não sei. Roberto Carlos. Só uma última coisa aqui pra falar da seleção. O Paulo Nunes, que seria titular nessa seleção com o pé nas costas. Olha aí. Regaçou a qualidade da seleção e disse que se tirar o Neymar, abre aspas, ali é tudo japonês. Fecha lá. Muito bom, cara. Muito bom. Que perda. Aquele, Paulo Nunes? Aquele, Paulo Nunes. Paulo Nunes é fera, cara. O diabo loiro. O diabo loiro. O diabo loiro da fazenda. Ele começou a citar os caras falando que o Evair seria titular pro seu luto nessa seleção. Seria mesmo. Falei, pô, com certeza, mano. Com palmeiras da Parmalat lá, seria inteiro. Só bota a camisa do Brasil no topo. Ele seria titular em qualquer time hoje. Pois é, o Evair é foda. Enfim, gente, é isso aí. Alguém tem algo a dizer aí na seleção do Duga? Eu só torcer pelo melhor, né? Porque tá difícil. Beijo, Miranda. Torcendo ainda pela contusão do Oscar. Eu gostava mais do Miranda do Ídolo. Ah, é meu papo e no pé? É mais do estilo. É mais ursão. Saco branco. Saco branco. Não, é saco ao Mani, pô. Saco branco. Medo. Primeira rapidinha de hoje é também ele, que não vem há muito tempo aqui, mas merece ser citado, viu, Maurício? Ih, quem é? Quem é? Sou eu? Sou o Joe, sou o Mano Biruleibe. Fato Bizarro da Semana. Mas aí você tá misturando os quadros, pô. Mas é, um fato bizarro vai ser desde a rapidinha hoje. Vou misturar tudo. Brasileiro revela que técnico colocou filme pornô pra motivar time, hein? Pô, hein? Gostei. Gostei, cara. Olha o que ele falou. Anderson Conceição, que atualmente defende o Filadélfia Union, que disputa MLS, contou uma história no estado na época em que ele defendiu o Mallorca. O Mallorca. O Bajorca. De acordo com o Neto, ele defendiu com o espanhol em 2012, 2013, quando o treinador espanhol, Joaquim Caparros, escolheu... Não pode admitir o compromisso, né? Catarros. Escolheu uma forma diferente de motivar seus jogadores antes de um confronto pelo campeonato espanhol. Abre aspas. Ele começou a nos mostrar um vídeo. Imagina nossas surpresas ao ver que nós estávamos assistindo a um filme pornô. A nossa cara deve ter sido um sinal, pois nenhum de nós tinha ideia do que estava vendo. Era algum tipo de filme americano. Não durou mais de 30 segundos, mas foi inesquecível. Que isso, cara? Como se não tinha ideia do que estava vendo? Pois é, nunca viram, né? Até parece. Ele nos disse... Então apontou para a TV. Ele tentou nos motivar. Queria ver a reação da nossa parte. Ainda de acordo com o jogador, a medida transitada não foi o suficiente para que os jogadores conseguissem vencer, já que eles perderam por 1 a 0. Que filme pornô dura 30 segundos? No Viber? No Viber, não. No Viber. Snapchat. Snapchat, é. No Snapchat, é verdade. Dá para fazer um pornôzinho. Enfim, gente. Eu achei foda, hein? Bem foda, hein, Maurício? Anota isso aí para o nosso stand-up. Caralho. De 2 anos da firma. Na festa do Testosto, a gente faz stand-up. Ah, sei lá. No bife. Segunda rapidinha. Martins Silva renova contrato com o Vasco até o fim de 2019. Foda-se, né? Ninguém se importa, só eu. Quem é, cara? Martins Silva é o goleiro do Vasco e, graças a Deus, renovou porque só por ele nós não somos na Série D. Então, obrigado, Martins Silva. Tem goleiro no Vasco? Cafeína só é da conexão. Você está caindo, Cafeína. Estou chocada. Terceira rapidinha. Essa é para a Cafeína e para o Xande, hein? Ih, olha lá. São Paulo bate o Mojimirim com o gol do Ganso que não corre nem para comemorar. Olha só. É sério que rolou isso? Tá, ele fez o gol e ele não correu mesmo para comemorar. Nem para fazer o gol, né? Nem para fazer o gol, nem para nada. O Ganso está assim, né? Cara, outro dia o Datena falou que ele estava na Marginal a 50 por hora e o Ganso não passava ele. Ok. Segunda, Cafeína. Terceira, sexta, fora. Humor, Cafeína. Duas para trás, né? Hashtag Humor, Cafeína, hashtag Humor, hashtag Café, hashtag... Quarta rapidinha. Gilmar Rinaldi fica puto com o repórter do Sport TV, o Fábio Seixas, e pede, me respeita. Isso. E vai processar também. Vai processar, é. Vai processar e vai ganhar. O repórter do Sport TV incitou que ele era agente de jogador, né? Acho que ainda é. Isso. E falou, quis dizer que as convocações aí tiveram a ver com ele ser agente, não sei o quê. Ele falou que ele era agente do... Diego Alves. Do goleiro aí, cara. Diego Alves. E o Gilmar nunca foi a agente dele. É. Mas foi por isso que ele ficou puto. Porque ele vai processar por causa disso. E tem razão, ele vai ganhar. Tem razão, vai ganhar. Pois é, filho do Raul. Raul Seixas se fudeu. Uma pena, hein? Essa família que tem Raul Seixas, agora Fábio Lutonso. Quinta e última rapidinha. Declaração bombástica de Romário sobre Cléo Pires. Ah. Ah, ele falou, cara? Precisamos comentar. Ele respondeu. Comentar que Romário fez o gol de número 1.003 na carreira. Cléo Pires deu uma entrevista aí pra rádio na noite dessa quarta-feira, ontem. E falou que já se imaginou com o Romário. Achava o Romário sexy. Imaginava momentos da vida dela com ele. E fica tensa toda vez que encontra ele sem saber o que falar. Ou seja, fica de clitóris duro. Fica umedecida. Fica umedecida. E o Romário respondeu assim no face dele. Muita gente aqui comentando sobre as declarações da Cléo Pires. Como eu já disse antes, claro que me sinto honrado em saber que uma mulher como a Cléo deu uma declaração dessa. Ela é linda, maravilhosa, como pessoa e como atriz. Quando eu soube disso anos atrás, até disse que era tarde. Mas agora deixou de ser. Alguém avisa ela que eu também estou solteiro. No meu time ela é mais que titular, é camisa 11. Olha aí. Esse, sabe como chama isso, né, Romal? Gol de placa. Gol de placa ou com outro nome. Isso chama Karma Fábio Júnior. É o Karma Fábio! Está te pegando como o Romário vai pegar a sua fila. Estou torcendo por isso. Romário, sempre torci pra você. Você é cada dia mais meu herói. Parabéns. Torço com força. Chegamos ao fim das rapidinhas de hoje, meus queridos amigos. E vamos então pra aquele momento maravilhoso do bolão. Vambora? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, 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 galera. Chegamos aqui pra mais um bolão. Foda-se. Que isso? Ai, gente, o Testosta. Nunca falei com ele. Oi. Olha aí. E aí, café? Tudo bom, brother? Tudo bom, criança? O que é isso? Testosta. Oi. Você experimentou café uma vez, né? E agora você está falando que é cafeíba. Eu tomei café uma vez, vou de aí, cara. Isso aí. Toda criança odeia café. E é recíproco. É muito... Ah, engraçado, eu não sei. O vídeo é contrato e sair pro lugar do Eduardo, pô. Puta vida, bicho. Puta vida. Quem é Eduardo? Quem é? Ninguém sabe. Eu só tudo. Eu gosto com o Eduardo. Beijo, Eduardo. Que pareça a Tammy Gretchen, só que o braço dele só vai ter a teta. Ah, então ele é gato. A Tammy está grata. Olha aí. É o Eduardo ganhando mais. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Não, gente, pelo amor de Deus. Ego pelado da net. Acabou. Vamos contar isso agora. Vamos acabar com isso. Vou twittar agora. Não pego lésbio. A pequena quer roubar. Ah, então tá bom. Então não acabou. Ok. Porque ele é uma mistura da Tammy Gretchen com a Big Boo do Wars is the New Black. Então você... É, passo. E com o Tiranossauro Rex também, por causa dos braços. Vamos lá então, gente, pro bolão dessa semana, meu people? Não! Vamos sim, pô. Confirma, Zerbito. Vai. Confirma. Campeonato legal dessa vez, hein? Pra eu entender. Beleza, Zerbito, faz uma vinheta aí pra eu falhar os rankings da semana passada. Atenção para os rankings da semana passada. Os rankings. Os rankings. Eita, você tá meio gasoso hoje, né? É que eu tava vendo uns vídeos aqui no YouTube. Você tava se motivando, era isso? Tava motivado. Vou passar um ranho na sua cara. Vamos para o ranking anterior. Em primeiro lugar, estava o Vitor com 11 pontos. Segundo, a família, o Rodrigo tinha 10. Em terceiro, o Douglas tinha 5. Em quarto, o Duluth tinha 4. Em quinto, o Xande e o Tourinho estavam empatados com 3. Olha aí, amizade. Não acredito. E sétimos, Mau e Pepe estavam empatados com 2. Pepe, que não grava, faz 46 programas. É sério? A internet não chega na casa dele, faz um ano. A internet não chega. Eu tava sempre postando no Futirinhas através de pendrive. Eu não correio. E o ranking de visitantes da semana passada, que não mudou, tinha Boris em primeiro com 2, empatado com o Zé Vitor Chanchada, a Priwy em terceira com 1. E o Sapo Brothers em quarto com 0. Ai, idiota. 0. Ó, o Zerbito acertou, então. Os rankings. Os rankings. Os rankings, acertei. Verdade. Olha só. E zoaram com a cara dele e ele te arrasou. Onde está vocês agora, hein? Então, perdona. Perdona. Perdona o pecado, perdona o pecado. Errado o ranking de perdona. Errado. Passado. Errado. Passado. 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 Ranguete. Nos ranquinhos. E na semana passada, Dudu fez 1 ponto. Vitor fez 3 pontos. E Doug Lira fez 4 pontos. Que isso? Olha. O Guirruva liderou-se, hein? Eu tenho uma esperança, hein? Meu Deus. Gostei, Gabi. Então, o ranking atual tem Vitor em primeiro com 14 pontos. Família Rodrigo em segundo com 10. Doug em terceiro com 9. Dudu em quarto com 5. Xande e Torinho em quintos com 3. Mau e Pepe em sétimos com 2. Vamos para os jogos dessa semana, meu povo. Vamos. Quem vai jogar hoje na família Rodrigo? Hoje sou eu, a coenga das coenga do co virado do avesso, bebê do beatbox. Olha aí. Ah, que copiona, velho. Modinha, né? Ah. Você, Maurício, você usou a Siri, que é uma robô feita com a voz da Bernarda, que é a dubladora, todo mundo sabe. Ah, mas se ela vem da voz dela, eu estou usando, pô. Pois é, ela está, fez beatbox ali. E foi muito legal, mas... Ô, Bernarda, então vamos jogar aí. O primeiro jogo dessa semana... Espera aí, vou tocar a vinheta até aqui, pô. Você já viu que é o Victor que toca, mas hoje eu quero tocar, pô. Espera aí, deixa eu achar ela, hein? Aí, agora, vamos lá. Vinheta! São os jogos da Champions League! Ah, eu queria ouvir essa sua voz de anjo cantar essa vinheta. Ah, Champions! Coisa boa. Ah, Champions! Que afinado. É a Champions League! Bonito. A Champions! Que bonito, gostei, hein, Testa? Muito bonito. Gostou, gostou, você faz assim. Vai pro The Voice Kids. Olha aí, olha aí, The Voice Kids! Vai, do que vem, quem sabe? Vai pegar o Carlinhos Brown. Vou pegar o Carlinhos Brown, só se for de porrada. Eu não sei o que eu odeio mais, o Câncer ou o Carlinhos Brown? O Carlinhos Brown, porque o Câncer evolui, né, Testa? O primeiro jogo é Wolfsburg contra a gente, na Bélgica. Na terça-feira, dia 8 de março, no estádio chamado Wolfsburgo. Adoro esse nome! Às 4h45 da tarde. Vai, Dung! Dung, Dung! Tá maluco? Vai, Marcelo! É... 2x0, Wolfsburg. Vai, Bernarda! 1x0, Wolfsburg. Gol de logo mal. Vai, cafeína! 2x1, Wolfsburg. Vai, Xabri! 3x1 para o Wolf. Vai, Z! 0x0. Vai, Vitor! 4x0, Wolfsburg. Todos os gols da Lupita, que ganhou o Oscar. O ano passado, né? O ano passado. Então, vamos para o segundo jogo dessa semana, que é entre Real Madrid contra Roma. Na terça-feira, dia 8 de março, no Santiago Bernabéu, às 4h45. Vai, Vitor! Nossa, que horas que eu ia... 4h45. 15 para 5. 15 para 5. Vai, Vitor! 14x0! É... É... O Madri! 10 gols e 4 assistências de Cristian. Vale, Ronaldo! Vai, cafeína! 3x0, Real. Camila, você é ajeito a meia ou não? Se eu ajeito a meia? Não, você é... Se você é ajei, é ajei também. Que é ajei... Ah, não. Eu gosto, eu gosto. Mas eu acho que ele não gosta do que eu gosto, assim. Que isso? Que isso? Eu acho que se ele tivesse que escolher entre eu e o Vitor, ele ia preferir o Vitor. Yeah! Eu acho. Aí resiste a minha esperança. A Lígia já sabe, já. Mas se um dia aparecer, fodeu pra ela. Não, eu apresento. Se eu conhecer, eu indico. Por favor, porfa. Pefeber. Vai, Vitor! 4x0, Real. Vai, Mau! 2x0, Real Madrid. Vai, Xabri! Vai ser 1x0 pro Real do gol do José Luiz Garcia Lopes. Olha aí! Vai, Bernarda! 3x0, Real Madrid. Todos os gols do meu herói, Canizares. Olha! Todos os gols. Gostei do gol. O terceiro jogo entre Zenit e Benfica, na quarta-feira, dia 9 de março, no estádio Petrovski, às 2 da tarde. Vai, Vitor! 2x1, Benfica. Dois gols de Davi Miranda. Nossa, Vitor! Orgulho de ser SL Benfica nessa porra. Vai, Xabri! 2x0, Benfica. Dois gols da A à Amizade. Vai, Mau! É... 2x0, porque é um placar que Benfica. 3x1, Benfica. Vai, Gavina! 1x0, Benfica. Gol do Miranda. Oh, lindo! Tô grávida. Olha, é igual o Vitor quando me fala que eles crescem. É, ela é meia. Eu sou meia. Boa, vou usar. Vai, Bernarda! 1x0, Benfica. Gols de M.A.S. Ponto, eu jota, acento agudo, cansei, D.E.F. Caratras de E.Você. Ponto, eu jota, acento agudo, cansei, D.E.F. Caratras de E.Você. Olha a farsa sendo revelada. 1x0, Benfica. Gols de Mais. Eu já cansei de caratras de Voacê, mas você não deu bola para mim, mas mais não. Ó, a Bernarda tá copiando meus placares, hein? Olha lá, é a disputa, hein? Eu acho que a Bernarda tá de rixa aí, hein? Eu acho. Tá com ciúmes, a Bernarda. Eu queria que o Miranda explorasse meu cu com o t*** dele também. Ó, o cu pode, não engravida. O quarto jogo entre Chelsea e PSG na quarta-feira, dia 9 de março, no Stanford Bridge. Como é que fala esse estadio, hein, gente? Stanford Bridge. As 4 e 45, 15 para 5 também. Isso. Vai, Nitor. 2x0 Chelsea, 2 gols de Alexandre Pá. Ai, tô muito humor hoje. Ah, agora já foi. 5x1. 2x0 Chelsea também. Vai, Bernarda. 1x1. Gols de Rai e Drogiba. 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 Grande jogador, Drogiba. Vai, Zerbeto. Padre, perdona. Padre, cadê? Padre, cadê? Ah, 1x0 PSG. Ah, gol de quê? Não sei. Ah, gol de Padre, perdona. Gol do Padre, pecado, eu não sei. Vai ser contra, do Pato. Vai, Cateína. 2x2, Lucas te amo, Pato morra. Então é isso aí, gente. Chegamos para o fim. O que é o melhor para o final é o palpito do Xavri. Ah, agora sim. Puta, sai bem, cara. 4x0 Chelsea. 4 gols do Oscar. Oscar. Ah, que noite. Um do Jardim DiCaprio, um do... Não tô, hein? Só dos vencedores brancos. Infelizmente, né? Pra mim e pra todos os meus irmãos. O Vitor vai ser o primeiro que vai ganhar o Oscar. Ah, bolado. O Oscar, inclusive, é o nome do peru do nosso amigo Jamal, hein, Zé Beto? Manda um abraço. Sim, senhor. Confirma. Abraço, Jamal. Aliás, Vitor, se você fosse concorrer ao Oscar, você concorreria em qual categoria? Melhor ranho. Ok, justo. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do Oscar, do balão de hoje. Fica com Deus e até a semana que vem. Beijo. Tchau. Ó, um beijinho. É, velho. Tá mandando um beijinho. Não, vamos lá. É porque eu tô aqui, beijo, testosterona. Hoje eu não sou assim, tava muito guaraní, mas eu sou amoroso, Maurício. Esse beijo foi pro meu pai, que eu sei. Foi pro seu pai. Cafeína, minha amiga, estamos aqui pra esse momento agora. Que hora é agora, cafeína? Agora são... É... Pensei que era pra falar o site. São 8 e 19. O Epita. Da noite, ou da manhã. Deixa eu abrir a janela. É, da noite. Confira você, velho. Confirma, gente. Agora é 8 e 20. Obrigado. Que hora são agora, Maurício? É hora das cartinhas. É hora das cartinhas. Que bonito, cara. É cartinhas, bonitinhas da batatinha. Pra você mandar essa cartinha, você manda pra podcast. ArrobaPeladaNanet.com.br. E pra você também se interar nas nossas redes sociais, fica a nossa página no Facebook. Qual é o endereço, Maurício? Nossa página no Facebook é facebook.com.br. ArrobaPeladaNanet. Não, errou. Errou. Não, a parte eu não fiz. É facebook.com.br. PodcastPeladaNanet. Eita, Marcelo. E o nosso Twitter, Marcelo, qual é a arroba? ArrobaPeladaNet. E o nosso grupo no Facebook, qual o endereço, Xande? É... Vai? É o Vitor. Você pergunta pro Vitor que ele vai te responder lá. Vitor Faglione Rossi. Você entra lá e pergunta. É facebook.com.br. Gros. Barra PeladaNanet. O link tá no post aí de todas essas três coisas aí. Você clica lá e é mais fácil. Então você perguntou isso de idiota pra gente, né? Pois é, né? Porque é só falar assim, ó. Vocês entrem no post e cliquem lá, ouvir. Porque assim os ouvintes vão decorar, cara. A gente fala todas as vezes. Não interessa. Nem eu decoro. Nem a gente decora. Tá bom. Eu decorei, Vitor. Agora pergunta pro Zê. Todas agora. De primeira, vai. Vai, Zê. Pergunta de novo que hora é agora. Que hora é agora, Zê Beto? Agora é hora das gratinhas, Padre Pecate. Ah, Padre Pecate. Perdona, Pecate. Começa até a ler e cartite. Começa. Vitor Moraes. Vitor Moraes fica na zona do Padrim tarde demais e só vai conseguir pagar em março. Padre, perdona. Tá pedruado. Um abraço, Vitor Moraes, pra você, Padrim, do mês que vem. Um abraço também pra Patrícia Giovanetti, no Rio de Janeiro, torcedora do Botafogo, que ama a gente. Principalmente o carinho em pessoa. Chamada o Pepe. E acha um absurdo que a festa do Testoterias role só em São Paulo, garantindo que no Rio de Janeiro ele teria uma festa toda do Bem 10. Ó lá. Com coxinha, brigadeiro e dólar. E facada, né? E balas. E facada. E muitas balas também. E muita bala. Achada e perdida. Um abraço também pra Tom Vieira, que diz que não consegue passar um dia sem ouvir um podcast nosso, porque senão parece que falta alguma coisa. E ele pergunta três coisas. Primeira. Que mentira. Onde estão os nudes do mal? Ah, os vacinantes platina já receberam. Agora que eu não sei. Exato. Os palitos que tomam mais de 10 mil reais já receberam. É uma meta, né? Uma meta secreta. Isso. A rola do mal. Aí o dois é a denúncia. O mal foi gravar o Nerdcast e foi maltratado logo na abertura do programa. Denúncia! Eu fui maltratado? Eu não lembro. Eu fui maltratado. Foi porque você fez a piadinha do Antes Tardes do que Nunca. Eu adorei, inclusive, mano. É muito boa. Pô, era pra ser o título do programa. Eu também acho. Se fosse aquilo, pelado teria sido. E a terceira coisa que ele pergunta é peça pro Torinho e o Rodrigo do Quartos Inícios pararem de postar bosta no Facebook. Não adianta pedir. Minuto de silêncio, né? É. Mandaram abraço também pra Rafael Lima, professor de educação física e grande fã do Pelada, torcedor do Flamengo, que fez aniversário nessa semana e completou 29 verões e pediu um parabéns do Torinho. Como o Torinho não tá aqui, eu quero parabéns do Xande pra ele. Quem fez aniversário? Ele ou o Flamengo? Ele. Ah, tá. Qual que é o nome dele? É Rafael Lima. Parabéns para o Rafael Lima. Nessa data querida, Rafael. Agora vai tomar no seu cu e me deixa em paz. Ele ainda disse que como o Testostirinhas fez 29 anos esse ano e ano que vem vai fazer 29 porque é pura lógica matemática. Eu não vi nada de errado. Tentei eu fazer as contas aqui e parece que é isso mesmo. É. Um abraço também pra Keuma Lane, que assistiu com o Oscar. Nossa senhora. Qual que é o nome? Keuma Lane. Keuma Lane? Keuma não era o nome daquela banda lá de... Keuma Lane, que foi o dia só me fez chorar. Kaoma. Kaoma. É verdade. Olha só os tiozão pegaram essa... Você vê que eu falei, eu nem falei o nome da banda certa, a cafeína já puxou já. A cafeína já puxou a baixinha do fã clube pra cabeça. É, dancei muito, viu? Que triste. Ele assistiu ao Oscar e pergunta ao Vidani, eu, né, no caso, como ele se sentiu, como eu me senti, com toda a polêmica do Oscar branco. Cara, é inegável, né? Dá pra você ver. Ainda mais a gente... Ainda mais a gente que sente na pele. Sabe que realmente, falando sério agora, realmente fala muito racismo no Oscar e não só no Oscar. Isso, como o Chris Rock mesmo falou na abertura, vai desde a escolha dos papéis. Os negros realmente não recebem muitos papéis bons. Eu até vim aqui pensando pro Pelada, pensando pra minha casa, e eu pensei assim, pô, é engraçado porque o Oscar gosta muito de filme histórico, né, de filme de época. Sim. E assim, historicamente, os negros são sempre fodidos, então não tem muita história pra falar dos negros, só não sei que seja história de sofrimento dos caras. Só vai ser escravo, né? Mas vamos combinar, o Will Smith nesse filme não mereceu o Oscar, né? Eu não vi. Nem indicação, né? Eu não vi, nem tô sabendo. Eu não vi e eu não gosto muito do Will Smith, pra ser sincero. Eu gostei dele. Eu acho que depois do Em Busca da Felicidade lá, ele fez todos os papéis iguais nesse filme aí, então ficou meio falseta. Mas enfim, tudo bem, eu fiquei bolado porque se você vê os nomes das indicações, realmente quase não tem negro, cara. Não dá pra negar que existe um bagulho aí. Quais foram os papéis que você foi chamado, Victor, até na sua vida? Eu, pra fazer a biografia do Mussum. Concorri também pra fazer aquela biografia do Tim Maia, não consegui. E também pra fazer... Foi emagrecer ali um pouco. É, precisava emagrecer um pouquinho. E faltou também... Tinha que parar de cheirar, né? Eu que, segundo minha namorada... Ela não conseguiu, né? Eu que, segundo minha namorada, com o terno, fico ainda mais gordo. Exatamente. Ela disse, e abre cúlis, ela disse, você com o terno sem ser preto, parece ainda... Fica ainda mais gordo. Eu falei que não. É, só parece um colchãozinho amarrado ali. É o Victor Pérez. É que o meu terno, ele é mais largo do que... Isso, são ossos largos, ternos largos. Ternos largos, né? Babaca. Enfim, o que a gente tava falando mesmo? Ah, dos seus papéis. Eu também concorri a a cinebiografia da Elis Regina. Ah, isso. Mais minha cara. É, verdade. Então é isso aí, gente. Obrigado pra todo mundo mandando cartinha. E eu quero fazer uma pausa aqui, antes dos comentroxas, pra mandar o bloco de recados que a gente gravou. Eu, Chambre, Eduardo e Brulé. Então, fique aí com o bloco de recados. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos, Eduardo e o amigo, pra aquele momento maravilhoso. A gente faz os recados aqui. A gente precisa passar alguns recados pros nossos ouvintes. Sim. Então, quero dizer que quem está aqui conosco também é Alexandre Veloso. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Você tá esperando pra jogar FIFA comigo, Alexandre. Canta comigo, Victor. Vai, grava logo. É gay. Enfim. Eu tenho saudade, né? Eu achava que o Xande era gay. Obrigado pela homenagem aí. Eu gostei. Eu gostei muito da minha teoria do Xande homossexual. Exato. Uma pena que ela se tornou falsa. Ah, uma pena que ela não existe. É mentira. Ah, não sei, hein? Não sei. Oh, ainda é tempo, hein? Assim como o Renato Russo, eu dizia, ainda é cedo. Ainda é cedo, ainda é cedo. E além de Renato Russo, estamos aqui também com o Brulé. É o camaré. Brulé, vai com a maré. O moleque daqui a pouco tem um recado só dele. Mas antes de mais nada, vamos falar dos recados aqui, Eduardo. Porque antes de qualquer coisa, eu quero dizer pau! Puta que pariu. Dick, fala inglês. Dick! Precisamos falar aqui da TheMagicBox.com.br. Relogia, onde temos a grande caneca do Pelas Ananete. A caneca onde você pode levar eu, a testa de Xambre, o bumbum e os bracinhos curtos de Eduardo, pra sua mesa, pra tomar café, o queixo de Douglas, a velhice de Touro, a rabo gentice de Pepe e a viadagem de Luiz Gervasso. E o K9. Achei que a viadagem era do Xande. E você pode entrar lá em TheMagicBox ou entrar simplesmente aí no post do Pelas Ananete, procurar a imagem da canequinha, clicar que você já é redirecionado diretamente para o lugar onde está a canequinha lá no site da TheMagicBox. Só pra você clicar em comprar e sair com a canequinha, né Eduardo? Que caneca bonita. Que caneca bonita. Inclusive, estamos fazendo um pedido aí pra presentear alguns conhecidos próximos. Você não vai estar no meio deles, viu, ouvinte? Porque a gente pouco se pode pra vocês. Mas vocês podem sim comprar a canequinha do Pelas Ananete e ter a gente imortalizado até o seu irmão mais novo quebrar a caneca aí no seu... E aí você tem que comprar outras duas. Isso, outras duas pra não quebrar. Já compra duas pra não quebrar. Falamos da caneca, temos que fazer uma prestação de contas aqui porque virou um mês e precisamos falar do padrinho, Eduardo. Ai meu Deus, tô nervoso. Temos o Padrim do Pelada Ananete em www.padrim.com.br Barra Pelada Ananete. O nosso site de financiamento coletivo onde você, ouvinte, pode ajudar o Pelada Ananete a se sustentar. Mas a troco de quê, Eduardo? Simplesmente pra dar dinheiro pra gente? Não. Temos todos metas e recompensas ali pra você não sair de mãos abanando quando você contribui. Quando você apoia, você pode ter o seu nome citado aqui no programa, o seu nome citado no post. Você pode ter o seu nome escrito nos vídeos. Você pode ter, como em trouxa, gravado, tocado aqui no programa. E você também pode, além de tudo isso, participar de um gameplay com a gente, de um grupo no Viber com a gente. Então, não perca o seu tempo. Entre lá em padrim.com.br barra pelada ananete. Faça como os amigos de fevereiro que agora, nesse mês de março, quem manda são os amigos de fevereiro que contribuíram. E vamos fazer aqui a prestação de contas. Apesar de entrando no site do Padrim, como de costume, tem um valor lá de todo mundo que se compromete a pagar. Hoje estamos com R$2.610,33 por mês. Mas aí entra o brasileiro, né? Que é inadimplente. Não é só o brasileiro, né? Às vezes o cara doou mês passado, não pode contribuir nesse, acaba não pagando o boleto, tira o pagamento dele. Então, isso aí não suja seu nome, cara, se você não pagar. O que vai deixar de acontecer é que as metas podem não condizer com o que está lá no site do Padrim. Eu tenho esse compromisso aqui, o Padrim não me obriga a fazer isso, ninguém me obriga a fazer isso. Mas eu tenho esse compromisso com o ouvinte de falar aqui transparentemente o quanto de apoios foram efetivamente realizados aqui no Pelada Anet no mês de fevereiro. Sim. No mês de fevereiro foram realizados um total de R$1.709,38 em apoios. Olha aí, é bombonzinho, né, Eduardo? Não é muito grande. É pouco assim, mas bom. Descemos um pouco do mês passado, mas mantivemos essa média aí, tá bacana, ainda não batemos a última meta, que é a meta de R$2.000,00, pra ter um Pelada a Mais por mês o intervalo, ainda não batemos, essa é a meta pra batermos em abril aí, ó, pra fechar março e ter um programa novo em abril, quem sabe. Vamos aderir, gente. Mas depende da aderência de vocês. E, assim, gente. Adesão, né, cara, aderência. Aderência, é, vocês forem uma panela com teflão e aderência. A aderência do asfalto, é, tá brívida. Enfim, a adesão, depende da adesão de vocês aí. Eu gosto do Vitor quando ele erra as palavras, porque ele fala certinho, né, ele erra uma palavra. É, e vai com sede ao pote, né, Vitor. E erra com classe. Tô muito feliz com todos vocês que contribuíram. Vamos cumprir até a última meta, que é do vídeo extra por mês. Então, esse mês de março temos peladinha no stop, ou seja, toda semana vai ter pelada. Gameplay mensal, vai sair um gameplay. Testão se tira show todo o programa, começando por esse, daqui a pouco tem. O vídeo extra mensal, como mês passado tivemos o gameplay da ofensa e o dolinho. Esse mês ainda não sei o que vai ter, mas teremos aí dois... Então, esse aí, gente. Pra você contribuir, já sabe, entre lá no site do padrim.com.br barra pelada na net. Ou entre aí no post também, tem uma fotinha do K9, o nosso cachorrinho, Dudu. Ah, que delícia, que bonito que esse cachorro. Vamos fumar? Ah, ele tá bubando. Ah, que lidera fumar esse pêres de cachorro. Mas não, vamos simplesmente clicar no K9, ou clicar no bracinho magrelo do Xande, que tá lá no padrinho também. Ou na barriguinha do culo, que tem um tourinho que tá sobrando. Você clique lá e vá ser também um padrinho. Você pode doar a partir de um real, cara. Um real. Um real. Um realzinho. O que é um real hoje, Xande? Não é nada. O que você compra? Um real não é nada. Hoje em dia não é nada. Cara, no real você não compra nem nada mais, viu? Você compra uma pontinha da testa do Xande com um real. Uma pontinha bem minúscula. Bem pequena. Nem o traficante do Pepe vende mais droga pra ele por um real. Então, pô, você pode contribuir com um real a partir de cinco conto, a gente. O que é cinco conto também hoje, hein? Não paga nem o salgado e uma coca na padrinho. Não paga nem o cigarro do p***. Você só compra um hot dog. É, já ajuda já a cortar um pedaço da gravata. Olha, cara, cinco conto é tão ruim. É ótimo. Não é aquele cigarro de maconha com bosta que o p*** toma. É a maconha mais podre, a que tem cocô de vaca. Inclusive chama macunha. Olha, fiz uma piada política e cucu, né? Porque você pode entender os dois. Mas enfim, gente. Entrem aí no Padrim. Contem o pouco que vocês puderem. O Pelada cresceu muito através do Padrim. Eu agradeço a todos vocês que foram os Padrims que daqui a pouco serão citados ali no final do programa. A gente só se tira e vai fazer um show de emoções com ele com vocês. Agora, Brulé, eu te chamei aqui pra fazer um pronunciado muito importante. Semana passada nós anunciamos que você ia passar na TV. Pronunciamento, Vitor. Pronunciado, não. Perdona, padre. Pecado. Semana passada eu anunciei aqui que o Brulé estaria no SBT. E vale dizer que não é só Brulé, hein? Eu, Peide, se não cortaram a gente, vão aparecer. Aliás, você tá divulgando esse evento sendo assim. Ah, eu vou participar e meu irmão vai fazer uma ponta, né? É isso que você tá falando. O Brulé era pra estar no Máquina da Fama nessa segunda-feira, dia 24, mas adiaram o programa para o dia 7 de março, não é isso, Brulé? Adiaram, tão tentando me enquadrar. Eu fiquei muito gordo. Eles tão tentando me enquadrar na imagem e tá demorando a edição do programa. Brincadeira. Inclusive, que semana que vem a hashtag vai ser homenagem ao Brulé. Filha da puta. Porque o Brulé vai aparecer com um look especial, hein? Não perca no SBT na segunda-feira, que horas, Brulé? Às 11 horas. A partir das 11 horas, logo após o programa do Ratinho, né? Às vezes atrasa um pouquinho. Ratinho. Assistam o Ratinho e já inventam o Brulé. Vai ser legal ter uma declaração do Vidal. É. Emocionante. Não sei se vão cortar, né, Brulé? Não vai cortar. Aquilo ali, o Vidal foi esperto. Falar pra você, Xande, cedo. E falar pra todos os telespectadores, ouvintes do Pelado Aranete. Vidal usou a velha e boa apelação televisiva. Apelei pra fazer o lance do Brulé sair mais bonito. Chorei, hein? Fala lá! Chorei. É o grande sensacionalista. Vidal tá percebendo. O que aconteceu com você chorar? Eu tenho certeza absoluta que quando vocês assistirem, todo o Brasil vai chorar, menos o Xande e o Du. Eles vão rir, vão falar assim. Tô chorando e rir, vão me dar uma cara. Certeza, eu vou te falar. Inclusive, estou fazendo um convite ao vivo para Brulé no meu casamento. Olha aí, hein? Ô, louco! Pera lá, pera lá. Vou chorar aqui agora. E aqui não é sensacionalismo. Não, mas eu já tinha comentado com o Vitor, que eu ia te amar. Enfim. Ah, então tá bom. Obrigado, cara. Tô emocionado. Quando eu for fazer os meus votos no horário casamento, provavelmente eu vou chorar. Então, todo mundo vai chorar comigo. Então, eu não vou rir de Vitor chorando. Eu vou apontar e vou falar que é otário. Estaríamos todos juntos. Eu já ouvi o Xandri em Lamúrios. Lamúrios. É, então. Eu posso rir, cara. É, tá liberado da risada. Eu vou ficar com você com maior alegria que eu aceito e vou chorar junto com você. Gente, vamos focar no recado de Vitor. Não é o casamento da Tami de novo. É o Brulé no Máquina da Fama, no SBT. É isso aí. Galera, o que quiser? Que vai estar lá na segunda-feira, dia 7 de março, mês de aniversário do negro mais negro do Brasil. Você que está com o seu celular, coloca aí, pra pitar. Segunda-feira, às 11 da... Boa, Dudu. Boa. Você que ouve o seu podcast, o seu smartphone. Você pega... Xandri, como é que fala aí? Podcast smartphone aí no swing. Podcast. Smartphone. Smartphone. Então pega agora, pega o seu despertador, né? E você vai colocar o despertador para a segunda-feira, às 10 e 40. 40. É isso aí. A partir desse horário, você já pode assistir o SBT e aproveitando... Você vai escrever o nome do despertador como... Olha o Lé! Lé, com certeza. Mas você não vai só olhar o Lé. Vai ter Peide e Vidal. Vai ter Peide. Peide é uma figurada. Peide vai aparecer com a aura dele, aquela aura... Cara, se o Peide mandar um drible do sexo, já vai... Mas vamos contar o caos aqui, que o Xandri já sabe. O mais engraçado foi que na hora que filmou a galera, estava todo mundo normal comemorando, só o Peide com a mão erguida. Eu não sei o que ele estava fazendo. Eu vou dizer que o caos de Peide aí já falou spoiler do Máquina da Fama, que não deve ir para o ar esse spoiler aí. Mas o Peide, quando cumprimentou o Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, falou... Prazer. Chegou no ouvido dela e disse... Prazer. Meu Deus do céu. Que mergulha. Queremos Peide lá no... Se você quer ver essa cena, você assista ao Máquina da Fama na segunda-feira. Tá certo o recado do dato? Rapidão. Deixa eu só terminar. Pra quem quiser também conhecer melhor o meu trabalho, por favor, já tô abusando do tempo aqui do Vidal, mas vamos lá. Beleza. É só conhecer o canal do YouTube, você entra lá, youtube.com.brunofaglione.tv. Facinho, lá tem vários vídeos pra vocês curtirem e conhecerem o meu trabalho melhor, né? E o Vitão tá comigo nessa aí, galera. Xandri, todo mundo tá ajudando bastante. Agradecer o pessoal do Pelada na NET. Tamo junto. E se Deus quiser, vai ser uma apresentação memorável aí no Máquina da Fama, lendária, inclusive de Vidal. Tô postando de um tudo na declaração desse menino. Quero ver, hein? Quero ver se não editaram e falando, bota as botas lá, vamos ver. O Confirma de se meter desde chá. Eu odeio muito o meu irmão. É, foi isso que eu chorei. Por isso que eu chorei. Eu tenho muita vergonha dele. Gente, é isso aí. Então volta pro programa aí que daqui a pouco tem mais nóis. Voltamos aqui, gente. Que magia. Que rápido. Voltamos para os comentroxas dessa semana. Alguém tá com o site aberto aí pra ver se vai ter comentroxas? Eu estou abrindo agora. Estou abrindo. Eu estou, Vitor. E batemos sem comentários, Zerbeto? Confirma. Batemos 104 comentários. Confirma, Vitor. 104 comentários. Sem o Nerd Master fludando. Olha aí. Pois é. Ah, eu tenho aqui, padre. Ah, padre. Tá na money. Tá na money. Tá na money, padre. Pecado de comentragem. Olha, tem um comentário aqui do... Tá bom. Que isso? Então você pula o Zerbeto. Só não pegar. Se não pegar o meu, tudo bem. Não, vai, Zerbeto. Primeiro comentroxa é para o meu amigo palmeirense, Adriano Couto. E o Adriano fala mais ou menos assim. Será que finalmente conseguirei comentar a tempo aqui? Risos, risos. Toda semana é a mesma coisa. Fico adiando ouvir pelada na net porque é meu podcast favorito. E não quero que o episódio da semana acabe. Então acabo ouvindo só quando já sai outro. Cá, 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 cá. Quero dizer que adoro todos vocês. Mas meus preferidos são o Mal e o Vitor. Ah, isso. Muito obrigado. Casal, cara. Muito obrigado pelo trabalho. Atualmente já contribuo pelo padrinho. Mas espero em breve poder contribuir com um valor maior. E comprar o sonho de recipiente. Abraço. Abraço para você também, Adriano, meu amigo palmeirense. Um beijo para a Gabi, sua esposa. É sério, seu amigo mesmo? Não, não sei quem é. Só está o que aí no Facebook. Muito bom. Gostei, Zerbeto. Vai lá, Maurício, por favor. Seu comentou. Fica mais pessoal, eu acho, né? Talvez. Fica, fica bom. Fica mais. Fica meio doente também, mas também. Eduardo Ramos escreveu o seguinte. Seguindo a cerimônia do Oscar, deveria ter um programa para escolher os melhores jogadores do ano por posição ou então um estilo frambuesa de ovo para escolher os piores do ano por posição. E para o Testostirinha, além das emoções na hora de ler o nome dos padrinhos, ele pode ler com a voz de quem está comendo piqui. Como seria o Testostirinha comendo um piqui? Olha, tem que comer piqui com cuidado. É, porque tem espinha. Uma granada, né? Tem veneno, né? Não tem negócio de veneno. É, é uma naja o piqui. É um pouquinho de veneno, é uma fruta. É espinho, né? Tem um negócio assim que mata. É uma granada. É horroroso. E o piqui tem que comer assim, ó. Os padrinhos. Chupando piqui. Agora, ó. Com voz de quem está comendo biscoito. Bolacha, hein? E agora com voz de quem está comendo bolacha. É, porque o biscoito era creme cracker. Como? Creme cracker. Em inglês, como é que fica, Xande? Cracker. E agora comendo bolacha assim, ó. Gostou esse passatempo? Pode vir. Boa. Está mandando aqui um parabéns pelo programa. Obrigado, Eduardo Ramos. Um beijo no seu coração. Vou ler aqui uma comentouxa que é de Pedro Cassimiro que ele me pergunta. Vidani. Se o Barcelona lhe oferecesse a oportunidade de assistir um jogo com tudo pago, só que em uma partida contra o Real, você iria torcer contra o Cris Cris? Claro! Eu me venho. Eu venho da minha mãe, cara. Com certeza. Meu cu ia torcer pro Cris Cris, porque ele não conseguiu converter. Mas eu ia estar torcendo pro Barcelona ali. Eu ia estar com o Barça. Faixinha do Barça na cabeça. Vai estar com o supositório do Cris Cris. Vai adiante, seu comentouxa. Não é minha mãe, tá doido. Não quero arrumar polêmica aqui, ó. Mas, ó, tênis pessoa, ele comenta. Tem gente que depois de arrumar namorada, não aparece mais pra gravar o Peladinha. Nem citarei nomes pra não gerar mal entendido. Olha aí, seu comentouxa. Eu tô aqui gravando. Eu vou reafirmar que conheci a namorada de Maurício, bati muito nela, tá em coma. Conheceu? Conheci, conheci. Lá era na quarta. Deu tapa na cara dela. Não, não, né? Ficamos sentados no bar esperando a comida chegar junto. Exato. Por três horas. Três horas. E o Bal pediu 78 vezes o suco de abacaxi. Maicon Ribeiro, eu achei engraçado que ele comentou assim, Só eu que ouço há muito tempo e ainda não consigo saber quem é quem pela voz? Puta merda. Isso é muito bom. O diferentão, Maicon, perguntou se só ele. Só o diferentão. Olha, a voz do Eduardo não dá pra confundir porque só tem uma, né? Maicon, eu confesso pra você que quando eu ouvia o Pauta Livre, ouvia o Pauta Livre, eu confundi algumas vozes também. Mas, assim, na dúvida, você comenta qualquer coisa e fala que foi ótimo. Era o que faziam lá no Pauta Livre, tá bom? É, o que fazem. Então, fica à vontade aí. Acho que só você mesmo. O pessoal respondeu que só você, então... A não ser o Hugo Soares, né? Que comenta lá assim, ó. É sério isso? Nem vou ouvir. Não vou ouvir. É um babaca. Dono do cabelo doido. É, pois é. O cara que mais devia ouvir pra saber como ter o cabelo doido de recente, né? Mas tudo bem. É isso aí, então, gente. Todo mundo lê o comentou, mas eu quero pedir, então, pra Cafeína escolher a hashtag do programa de hoje, já que ela tá estreando aí. Posso mesmo? Pode mesmo. Não pode ter a ver comigo. Não pode ser o Miranda, hein? Não. Mas pode ser o Ranho do Miranda, por exemplo. Pode ser o Ranho. Pode ser catota, né? Catota. Remela do Miranda. É ser hashtag Ranho Bochecha. E agora vocês se virem que se Bochecha é com X ou com CH, hein, gente? Eu vou escrever Bochecha igual o cantor de funk. Exatamente. Essa aí é o CH. É lógico. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Vamos encerrar por aqui. E vamos... Eita. O texto de Tira Show e vou terminar? Vamos, acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Eu amo todos vocês. Principalmente os que dão mais dinheiro no Padrinho. Um beijo e um queijo. Até a semana que vem. Tchau! 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 O verdadeiro está no dinheiro. Goodbye. 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 Farewell. 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 Perdão. Tradução sueño. Este Pelada na Nete é um oferecimento De Nossos Patrins Chegamos aqui meus queridos amigos Aquele momento onde falamos o nome dos padrins Que duraram mais de 10 reais E neste mês é padrinho pra caralho É dá com pau de padrinho Dá com pau de padrinho Dudu No mês de fevereiro foram 76 padrins Que duraram mais de 10 contas, olha aí Muito obrigado gente Num total de 103 padrins Vocês estão enchendo o bolso do Victor Cara, muito obrigado, vocês estão enchendo o meu bolso Que já está se esvaziando porque hoje já é o começo de mês E já pudeu tudo Paguei tudo, paguei internet Paguei o caralinho Mas vamos aí então pro show de emoções Do Testostirinhas Que quero agradecer a todos vocês aí Porque, né, renovou o mês Obrigado fevereiro O Testostirinha está aí, Victor? Estou aqui, Eduardo O que foi, cara? Você podia abrir esse show de emoções Com a música do Robert Que Robert? Quando eu estou aqui Não, Eduardo Roberto Carlos Que tal o seu nome? Nosso rei, nosso The King Que tal o seu nome? Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Pode ser, Eduardo Se eu não fiz isso Pode ser? Pode ser, não pode? Então vamos lá, vamos lá Vale aí como sugestão aí pra abrir Mandaram um abraço aqui pra todos os padrinhos Do mês de fevereiro Começando por Welton Souza Gouveia Tiago Gramulha Henrique Marek Luiz Carlos Rafael Nascimento Artor Doado Oh, Pedro Laúria Vanessa Pinheiro Daniel Martins Leandro Esse estado Confuso Oh, Gustavo Zanelé Tem o Luiz Augusto Oliveira Tem o João Mateus Vieira Dutra Tem o Bruno Luiz Baileiro Com Caganeira Adriano Couto Caetano Ciúma Jonathan Steady Infantil Lucas Oliveira Lima Rodrigo Melo Ele normal Ricardo Imaginador Só criança, cara Só infantil Albert José de Souza Bruno Marques Bonheiros Feliz Oh, Raul Pérez Gabriel Soares Bruno Leonardo Jefferson Cândido Tendo infarto Felipe Araújo Felipe Araújo Mateus Teixeira Elegante Oh Vinicius Ramos Lucas Andrade Letícia Oliveira Virou Gil Gomes Cleber Oliveira Gay Gay Daniel Garcia Andrade Rafael Navarro Eu não me descobri ainda A gente tá só criança Jefferson Costa Vitor de Almeida Masturbando Tô louco Turirica, né? Vitor de Almeida Trauzindo Vitor de Almeida Felipe Roberto Santiago Cantando Miranda Reginaldo Antônio Pinto João Paulo Gomes Tiago Francisco Tu fugi O Ara Lucas Alves Vai com o Ribeiro Fábio Moura Agora é o refrão Roberto Silva André Luiz Fazendo Abrão Valinhas Neto Narrando o jogo O melhor Lopes Lopes Pela direita Joga a bola Por Hermes Neto Que recua Pra Anderson Nicolau Joga com o Eduardo Salviano Vem correndo Igor Pega essa rosa De faria E roba a bola Joga pra André Garcia Neto Ana Alexis Marim Benites O desgraçado Que tem uma camisa No bigode Vem também Lucas Sai correndo Lucas Toca a bola Para Maruxima 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 Para Fábio Nunes Guimarães Bugalu Também temos Tiago 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 Campe Télio Campe Télio Canal do Boi Campe Télio Campe Télio É o louco de tudo Que jogava Tem areira Com nós Foi o canal É pode ser Campe Télio Canal do Boi Pera aí Olha o Felipe Ribeiro Zabim Dando voltas Esse grande Delore Olha ele aí Bonito Agora emocionado Tem uma lei Tem também Daniel Rodrigues Lima Caral Muito obrigado Também Para o Elio Marcelo De Paiva Neto Muito obrigado Narrador de Telemarketing Do Tapete Persa Olha esse tapete Do Dio Nelson Silva Ele é bem persa E bem tapete Tem também O Arturo William Sócrates Que tem essas Rebarbinhas Aqui embaixo Que você pode pisar em cima Também tem Maurício Fátio Que é um rapaz Muito garmoso O Fernando Maidana Vital O Edmarcos Pereira de Souza O Danilo Matias Que fazem um belo Conjunto de tapetes Também temos Esse tapete Chamado Pietro Rodrigues Da Silva E esse outro Chamado Marcelo O Telo Pura Marques E acabou Aleluia Tetra Vamos comemorar Com o Chante Gemento Vai Acabou Chega Então vamos para o Testamento de Tira Show Gente Tchau Tchau Vai 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 Esse é o Brasil Do PT É É É isso Arroto Dois Um Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar o Testotirinhas Tira Show Começou Começou meu povo Vai Do Tira Show Caralho No cu Acabou o batido Do Pelada Puta merda Não dá pra fazer Só esse programa Até dá Eu achava uma boa Eu ia achar legal também A gente pode fazer Com gincana Sabe Com a laranja na boca Estourar a bexiga na barriga Puta Vamos fazer uma banheira também Pra pegar sabonete Só homem né Então é isso aí gente O Testamento de Tira Show De hoje Vamos definir logo A ordem disso aqui Peraí antes Você vai dar na cafeína Você sabe como funciona né Eu sei Mas eu tô muito nervosa É bem boa Tem cara de boa Vai se foder É só a cara e o jeito de andar É só a cara e o jeito de andar E as notas Ah é brincadeira Porque a filha Ela é família estudada É uma advogada Inclusive Vai me processar Agora por causa Isso vai ajudar Bastante Pra eu saber O nome de um quadrinho Japonês Sorte que eu tenho Oito anos só Aí eu vou no baço Pra Febim Verdade Fundação Casa Casa Verdade Fundação Casa O Café Você já processou Muita gente Na sua vida? Eu não Imagina É só cliente Que processa Ah tá bom É só o Felipe Neto Que processa É e que recebe O processo Então vamos definir A ordem do programa De hoje Em primeiro lugar Xande Ô louco Que milagre Segundo Serbete Em terceiro Vida Negro A negra Puta merda e eu E a cafeia Puta que barra Ih ó o Marcelão Do saco raspado Em último lugar Bola Branca Quem é Bola Branca? Pode pôr É você com esse saco liso De bater Não é liso É enrugado Tá Não tem filo Passa Renil Que legal Olha o cozaquinho lisinho É Davon Antidade Nossa A partir dos 25 anos Você já pode passar a Vitor Isso Verdade Serbete Confirma Vitor A partir dos 25 anos Você pode passar a Renil Serbete Um dia nós vamos fazer O Spark em casa E nós vamos botar Vitor Vai ter mexido Pode se desuntar de Renil Vamos então Para a primeira categoria De hoje Olha a roleta Testosta O primeira categoria O primeiro categoria O primeira É O piloto de Fórmula 1 Vai Xande Atual Vettel Atual não Atual não É atual sim pôr Vê o segundo Vettel Acertou Vai qualquer segundo Vamos ver Hamilton Vai Vitor Felipe Massa Cafina Fernando Alonso Ih, olha o meu Marcelo Vai Marcelo É Nico Rosberg Ô Marcelão Oi, dá da dupla Não, pô Felipe Nasser Não, vai vir Vai vir Nigel Mansell Vai Vitor Janssen Button Button Vai Cafina É Grandjean Oia Que isso Acertou O Vettel Já foi, né Já Foi Kimi Raikkonen Então tá bom, gente Vamos para a segunda Categoria De hoje Eu quero que o Zerbeto Rode a roleta E me dê uma categoria Zerbeto Secreções corporais Puta merda Vai Jund Ranho Vai Vitor Smegma Puta merda Vai Cafeína Sêmen Vai Mal Urina Não, urina é excreção, Vitor Não é secreção Urina é secreção? Vamos na Wikipedia Urina é excreção Não é secreção Urina é secretada Pelos Ah, você é secretada Eu só escrevi Urina é excreção Em todo lugar aqui fala Excreção do sistema urinário Wikipedia Aqui Zerbeturi Urina é um subproduto líquido do corpo Tipicamente estéreo Secretada pelos rins Depositada na bexiga E excretada pelos rins Muito bem Então você ganhou, Maurício Você ganhou Vai, Jund Vai, Jund O Jund vai ganhar esse Que é o nojento da turma Vai, Vitor Suor Suor é secreção? Tem que checar tudo Por mim passa tudo Agora eu não sei mais nada Vai, Jund Muco Vai Muco Pode vai valer Os homens diferentes Errou Como assim? Ele falou ranho Ah, mas o nome é Muco Polêmica Acho muito polêmica essa categoria Vai, Vão Lágrima Boa Lágrima Boa Boa Esparição Vou dar na trepa Uma dada tripa Não Paixão Cera de ouvido Ah, morra Chulé Chulé e suor Mesma coisa Chulé e suor Chulé e suor É, eu acho que sim, hein Deixa eu ver o que é o chulé O que é o chulé? O que é o chulé? Filha da puta, hein Nossa, que morte horrível, né Foi muito pecado, Tiago Rapaz É o nome de ose Quando acontece nos pés É o quê? O nome de ose é o dor com o porão Então é suor, tá certo Perú Perú, bicho Vai igual Diarreia Errou 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 Chulé e ganhou Ah Que pariu Eu tô muito feliz com essa categoria Vomitaram, né Meu Deus Que coisa horrível Mas foi só pelo ranha Chambri, você dedica pra quem essa vitória maravilhosa, hein Ah, eu dedico pro Davi Miranda Dedico pro Zerbeto Obrigado, Chambri Obrigado, pai Miranda Miranda Pro Cris Cris E pro Eduardinho Dá assim o curso Eduardinho, Eduardinho Tá bom Então é isso aí, gente Fica com Deus Até essa hora que vem Um beijo Um beijo Tchau Tchau, gente Até Vitor Oi, olá Você está gravando isso? Estou Então vou te fazer uma pergunta Sabe por que o nome do time é Bota Fogo? Por quê? É que o controle está com uma feita louca Puta merda Ele estava indo embora Nossa senhora Ele voltou pra isso Vai se muter, cara Puta vida Agora eu vou embora, viu, gente Puta vida Puta vida Que piada lixo Piada do Botafogo Churrasqueira Controle remoto Aperta o número um Liga Ligou E aperta Puta vida Tchau Tchau